Música Bom dia chicos Então, estou empolgada aqui Porque hoje vamos falar sobre um assunto que eu adoro Moradinho, por quê? Porque eu moro num apê Maravilhoso Foi um que eu achei aqui em Buenos Aires Gente, uma achada de verdade Mas enfim, hoje eu quero falar um pouquinho sobre moradia Com vocês, tá? Porque essa é uma dúvida muito É... muito De todos, né? Eu ia dizer muito feita Mas eu esqueci a palavra Então, enfim, é uma dúvida de everybody Que tá vindo pra cá, as pessoas sempre perguntam Ah, é melhor alugar pro imobiliário? É melhor alugar pro site? Como é que é o preço? Porque todo mundo ouve que é uma Facada no coração Se é um pouquinho cara que a moradia Tá, gente? Mas eu não quero que vocês se preocupem com isso Primeiramente, vamos entender Como é que é essa questão da moradia Porque existem dois tipos de aluguéis, tá? Eu vou explicar pra vocês também Por que é esse valor todo de moradia Mas enfim Porque eu sei que assim É uma preocupação da gente Porque a gente não quer Acho que morar num lugar não é legal E os principais dos pais de a gente Querem saber qual vai ser a despesa de moradia de vocês, tá? Então eu vou estar aí respondendo as perguntinhas de vocês Espero que esse vídeo é claramente de vocês Sobre o assunto E qualquer dúvida já sabe, né? Deixa aqui abaixo, tá? Que eu responderei Ah, e não se esqueçam de Já sabe, né? Se inscrever aqui no nosso canal do YouTube Pra gente crescer Estamos quase chegando aos dois mil Ou já teremos dois mil Quando eu postar esse vídeo Eu não sei Mas enfim Estou muito feliz por todo carinho, né? Porque vocês são uns fofinhos Sempre mandam as perguntinhas e tal Então eu adoro responder Menos aquelas perguntinhas Porque o povo, né, gente? Nem pesquisa O povo chega pra mim Faz a faculdade em espanhol Essas perguntinhas não, né? Vão dar uma googleada legal Mas eu adoro responder as perguntas de vocês Estou sempre disposta a isso, tá? Só que eu sempre digo pra vocês também Tem que pesquisar sobre a universidade, tá, gente? Porque assim Se vocês forem observar A quantidade de seguidores que tem no resumé Tipo, sempre tem gente mandando perguntas Então Se vocês puderem me ajudar também Dando aquela pesquisada máxima Massa Eu ficaria feliz, tá? Mas de qualquer jeito O que eu queria dizer é pra vocês se inscreverem No canal da gente no YouTube Seguirem o resumé Nas redes sociais, tá? Porque eu tô sempre postando coisas Da Uber e de vestibular lá E... O que mais? Ah! Curtirem o vídeo Compartilharem com os amigos É isso Então Eu aluguei meu apartamento Pelo site AirBnB, tá? É um site muito bom, tá, gente? Eu adorei alugar pra esse site Por quê? Eu vou dar as dicas Vou dar as vantagens pra vocês Primeiro Você pode alugar do Brasil Porque os apartamentos Vêm exatamente como eles estão, tá? Você não precisa negociar Diretamente com o dono Você simplesmente Manda uma mensagem pra ele Pelo aplicativo Ou pelo computador Olha, quero alugar seu apartamento E tal Portal, estadia e tal Enfim Você explica tudinho pra ele Você fala quem é você Eu sou estudante No meu caso, né? Eu mandei Oi, sou estudante de medicina da U Quero alugar esse apartamento E tal Vou dividir com outra amiga Enfim Expliquei tudinho O dono foi lá Conversou comigo Explicou o negócio das contas E enfim Foi uma conversa muito boa Em dois dias de negociações Eu consegui alugar o apartamento, tá, gente? Outra vantagem da AirBnB Além de você poder alugar do Brasil Você pode alugar por instâncias largas Como assim? Muitos contratos aqui Que as imobiliárias fazem É tipo Contrato de seis meses só E às vezes Se vocês forem observar A gente chega em março Porque a faculdade começa em março Então a gente chega em março E tipo Seis meses pra frente Seria setembro E é muito ruim Você ter que se mudar No meio de semestre Então o meu contrato Pra você ter me ideia Foi de nove meses De março Até dezembro, tá, gente? Então Outra coisa boa Instâncias largas Outra coisa boa É que Quando eu explicar sobre imobiliária Vocês vão ver que Tipo Pra entrar em apartamento Por imobiliária Você tem que pagar mais Do que um mês Então tipo Na AirBnB não Você só paga o aluguel do mês É outra vantagem E a última vantagem Que Eu love Muito Eu amo muito É que Todas as contas já vem inclusas Como assim? Eu não pago água Por fora Não pago luz Nem gás Nem Wi-Fi E tipo Quem vive em casa sem Wi-Fi Nobody E Enfim Isso é uma coisa muito boa, tá, gente? Que é Porque assim Quer que era o carnão Se você for morar numa casa Que você tem que pagar aluguel E você tem que pagar as contas por fora E ainda tem transporte Ainda tem alimentação Ainda tem lazer Ainda tem mil coisas Talvez fique uma despesa maior Então a outra Última coisa boa Que eu gosto do AirBnB É essa questão de tipo As contas já virem Inclusas E uma desvantagem assim Eu não acho desvantagem Mas tem gente que acha Quando você vai dividir com alguém Tipo Esse apartamento aqui Em junho Eu vou dividir com outra amiga Mara Que está chegando aqui Para morar comigo Só a Hapness Aqui em casa vai ser, né Mas enfim É tipo assim As parcelas são variáveis Então assim A média É tipo Se o seu apartamento É dois mil por mês A média é dois mil Mas tem mês que vem Dois e trezentos E tem mês que vem Mil e oitocentos Então tipo assim Ele vai pegar O aluguel dos meses E vai dividir por dez Se for dez meses E aí vai dar aquela média Mas tipo Nem sempre Vai ser exatamente aquilo Então às vezes pode ser Um pouquinho a mais Às vezes um pouquinho a menos Então tem que se ligar nisso E o pagamento Quase esquecendo O pagamento é feito Pelo cartão de crédito Tá, gente Ele vai pegar E vai cobrar Só aquilo do mês Se o seu Tipo Se o seu apartamento É dois mil por mês E você vai alugar por dez meses E o contrato é vinte mil Não vai pegar Vinte mil de limite Tá, gente Ninguém tem esse limite No cartão Só os milionários E nós não somos milionários Então ele só vai cobrar Aquilo do mês Aquilo do mês Os dois mil por mês Então Então É o que É Intrisco É que precisa ter cartão Cartão de crédito Para alugar Eu aluguei no cartão de crédito Nos meus pais No Brasil Então a cobrança Vem em reais Não vem em pesos, tá Mas você pode alugar por aqui E a cobrança vai vir em peso Você escolhe a moeda Que vai cobrar Pode ser até Sem dólar Euro Hum Enfim Agora Vamos falar sobre alugar por mobiliária Vocês perceberem que eu estou deixando o bracinho assim Só para vocês Só que Tem algumas desvantagens E eu acho necessário Para alugar por mobiliária Você vai ter que pagar 6 mil Se seu apartamento for 3 mil Você vai ter que pagar 9 mil Então assim Não é todas as pessoas Que tem condições Às vezes você acha Apartamento mais barato Para mobiliária Do que você acha Pelo RBNB Pelo RBNB você vai achar Tudo em 2 mil Ou mais Pelo pro mobiliário Talvez você ache 1.800 1.700 Então talvez Se você acha que compensa Para você pagar Tipo uns 6 mil Para entrar Mas economizar um pouquinho Mais na frente do aluguel Então talvez seja melhor Para você Mas outra coisa Pro mobiliário Não dá para você alugar Pelo Brasil Por quê? Porque pro mobiliário Existe o risco De você chegar no apartamento E ele não ser Aquilo que ele é Nas fotos Porque o RBNB Ele cobra Cobra do dono Que o apartamento Seja exatamente Igual as fotos Que estão no site Entendeu É uma cobrança deles Então o que acontece Por imobiliário Não existe essa cobrança Então você pode chegar No apartamento E acabar alugando Pelo Brasil Que nem aconteceu Com uma amiga minha Ela estava nos Estados Unidos Veio para cá Alugou direto Quando ela chegou lá Era um buraco Então assim Existe esse problema E tipo Nem todas as imobiliárias Tem Como é que eu posso dizer Tem essa coisa Que o RBNB tem De tipo assim As contas serem inclusas Entendeu Então Às vezes você vai ter que pagar Muitas coisas a mais E talvez a despesa Fique maior E não compense Tá gente Mais uma dica Minha aqui Se você realmente Quiser alugar para a imobiliária Se você conhece Alguma imobiliária boa Ou se você não conhece Mesmo assim Pesquise as melhores Peça indicação Das pessoas Que já alugar para o imobiliário Procure grupos Porque sempre tem grupos Porque sempre tem grupos no WhatsApp E no Facebook E às vezes até no próprio Instagram Tem várias instas de imobiliárias Com fotos Com coisas que você pode Entrar em contato Tá gente Então procura bastante Para você não ter problema nenhum De sei lá De calote De chegar no lugar E ser um moquifo E enfim Tem que pagar muito mais E é só para vocês que pesquisem Isso Eu não estou dizendo Que alugar para a imobiliária É ruim Pelo amor de Deus Não estou dizendo isso Até porque eu não alugo Eu não tenho como dizer Mas assim Tem esses probleminhas Então se vocês realmente quiserem Alugar para a imobiliária Procurem Vê se vocês conseguem Ensenar esses problemas Vejam se vocês encontram O apartamento Que já tem as coisas inclusas Que vocês conseguem O apartamento no valor bom Que não seja tão caro Pagar tudo isso no começo Enfim Façam as negociações de vocês E tentem contratos largos Porque o que eu ouvi De imobiliária É que os contratos São tipo De seis meses E tem reajuste Tipo A cada Por exemplo Se eu fizer aqui na Ibiribi Por seis meses E depois pegar mais seis meses Não necessariamente Eu tenho reajuste Na imobiliária tem Tipo Dez Quinze por cento De reajuste No próximo aluguel Então Eu quero que o aluguel Talvez não seja tão vantajoso Mas sempre tem jeito Que prefere alugar assim Então É só essa dica que eu dou Tá Pra que vocês Não tenham problemas Nenhum Mas é como eu falei Cada um faz o que quer Faz o que gosta Né Às vezes a pessoa Prefere alugar para a imobiliária E conhece alguma imobiliária Boa Então Vejam com o corretor de vocês Vejam em ter os apartamentos Tá Enfim Façam todo esse Esse conhecimento Antes de alugar Porque a principal O principal ponto É a gente morar num canto Gente É a gente se sentir pertencente A gente gosta da casa Onde a gente vive Porque eu amo a minha Entendeu Mas se vocês quiserem ver a minha Deixa eu mostrar ela aqui Pra vocês Rapidinho Olha só Meu AP Aqui tem uma escadinha Pra subir ali Ali tem Meus móveis com as minhas coisas Aqui tá Porque o bagulho sabe Que eu tava estudando Certo Aí tem aqui A minha cozinha Gente Ó Ele é super arejadinho Vocês estão vendo Tem umas portas aqui Tem janelas Você pode abrir tudo isso Aqui tem o meu banheirinho Ui E aqui gente Tem o sofá Tipo Meu apartamento Meu sofá Tá vendo ali O sofá Meu computador Meu apartamento Foi um achado Gente Por quê? Porque a maioria Dos apartamentos Que você acha Aqui é todo mundo Então assim Quer queiro Quer não Você paga Tipo Dois mil reais Pra morar no apartamento Que é junto O quarto A cozinha A sala E as vezes É muito ruim Porque se você divide Com outra pessoa Tu quer estudar E a pessoa quer dormir Aí como é que faz? Não faz né? Aí ali gente Você sobe Tem uma terracinha Aí aqui tem um quarto Tá vendo? Ui Lindo e maravilhoso Tem duas camas Ai Deixa eu mostrar aqui O terracinho pra vocês Aqui ó Tem o terracinho pra vocês Enfim Ele é muito bonito E tem Churrasqueira também O meu E tem uma máquina de lavar Tá ali também As roupas estendidas E é bom Porque tipo Eu já economizo na Na máquina de lavar Né gente? Porque o que acontece? Aqui muitos apartamentos Não tem máquina de lavar Então a gente tem que pagar Por fora Então olha aí Meu apartamento é Massa gente É um duplexinho Tem máquina Tem Quando eu cheguei Já tinha até cafeteira Ui Enfim É isso que eu queria falar Sobre aluguel e moradia Tá gente? Vou encerrar aqui Esse vídeo Nesse sol maravilhoso Só pra dizer pra vocês Agradecer É A audiência aí De vocês Tá gente? Dizer que vocês podem Deixar as deuses aqui abaixo E Olhem as outras séries do canal Que tem muita coisa bacana Aí pra vocês Tá? Então um beijo E aí Espero ver vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau